A gente está começando esse mês de agosto no meio de uma Olimpíada, que é uma Olimpíada também que foi muito conturbada, conturbada, que ela ia ser feita no ano passado, e de repente caiu agora. Você vê aí uma... No tempo certo, porque a Olimpíada é o quê? O movimento, a transmutação, e que é exatamente o que vai acontecer esse ano e no mês de agosto. No mês de agosto, a Terra vai estar passando por uma renovação. Então, as Olimpíadas, nada que é, nada será uma transmutação. Que a Olimpíadas é o quê? É o movimento, a agitação, a transmutação, o ir e vir. Então, não tem data melhor para ser trocada. Do que o mês de agosto. Você vê, só para finalizar o nosso assunto de agosto, que aí eu sei que as pessoas de casa ficam curiosas, o Brasil, ele está numa expectativa muito grande de bater um recorde em relação a medalhas, né? Você vê isso espiritualmente? Ele não chega a ser o vencedor, mas chega perto. Então, o Brasil, infelizmente... Na última Olimpíada, de número de medalhas, ele ficou entre o 19º que mais ganhou medalha. Ele corre o risco de chegar mais próximo? Não. Nesse ano, o Brasil chega bem mais próximo. Bem mais próximo mesmo. De bater o próprio recorde dele mesmo. Não chega a ser o vencedor número 1, mas graças a Deus chega-se muito próximo de uma coisa bem vitoriosa também. O Brasil, ele não ganha vitória em si, mas ele ganha o destaque, o charme, o gingado, né? De toda aquela movimentação. Então, o Brasil, ele acaba não levando a medalha, mas em compensação, ele recebe elogios e itens ali maravilhosos, que vai chegar bem próximo a uma vitória. Bacana, gente. Então, pra você... Vamos começar esse mês de agosto esquecendo essa coisa de agosto mesmo, do desgosto. Agosto é com muito gosto, vão atrair energias positivas. Exatamente. Tchau, tchau, tchau.